Os meus olhos colorir E fazer-me refletir Eu estou sem medo da minha E não posso mais fugir Do meu cabelo enrolar Todos querem imitar Eles estão caratinados Também querem enrolar Por você rir da minha roupa Por você rir da minha roupa Por você rir do meu cabelo Por você rir do meu cabelo Por você rir da minha pele Por você rir do meu zogizu A verdade é que você Do que nasce nele Tem sangue queijou E tem cabelo turno O sarau da criou O sarau da criou Todo mundo E tem cabelo O sarau da criou E tem cabelo Por você rir da minha roupa Música Os meus olhos colorir Me fazem refletir Eu sou sem vida minha E não posso mais fugir O meu cabelo enrolar E todos querem me imitar Eles estão patinados E também querem enrolar E você ri da minha gota E ri da minha roupa E você ri do meu cabelo E você ri do meu cabelo E vocês estão patynados Galera crioulo Galera crioulo Galera crioulo Obrigada.